Fala aí pessoal, aqui é o Sites in Game trazendo pra vocês hoje mais um vídeo da nossa série de Carros 3 E como vocês sabem, retomando o jogo exatamente do ponto onde nós paramos Pessoal, é o seguinte, deixa eu vir aqui em galeria da fama Pra gente poder escolher qual desafio vamos fazer hoje, ou tentar desbloquear hoje Pela sequência, eu acho que esse aqui ficaria legal, hein Corredor Retrógrado Retrógrado Boa, a gente tem que fazer isso aqui, olha só Vixi, eu não sei se eu vou conseguir não, hein galera Eu acho que é meio complicado Na verdade a gente tem que encher um nível de tubo andando de ré Bom, é o seguinte galera, eu vou fazer hoje uma copa, deixa eu ver Acho que eu vou fazer uma copa aqui galera Copa oficial, vamos ver aqui Eu vou clicar aqui na copa oficial Opa, copa de eliminação para iniciantes, beleza E copa de corrida para profissionais, corridas clássicas, maravilha É o seguinte galera, eu vou clicar aqui, copa de corridas para iniciantes Que nós acabamos desbloqueando agora Vou colocar nível difícil Se prepara que o relâmpago está chegando na área Beleza E é o seguinte galera, agora a minha indecisão Qual carro eu corro para essa copa? Qual carro a gente escolhe para poder disputar essa copa? Deixa eu ver aqui Eu acho que eu vou fazer o seguinte galera Eu acho que eu vou escolher aqui o Guidozinho Eu acho que eu vou correr com o Guido Eu não sei Olha que bonitinho, olha só Ih meu Deus do céu O Guidozinho Eu vou escolher o Guido para poder a gente então fazer essa copa de iniciante Eu acho que eu já fiz uma copa aqui no... Nessa série de carros 3 galera Mas eu não estou bem certo agora, não estou lembrado não Não tenho certeza Mas beleza, vamos lá então Cliquei aqui para a gente começar a copa Vamos nessa Alô galera, estamos falando ao vivo da Praia Bola de Fogo No que eu prometo que será um espetáculo para todos vocês fãs de corrida Muito bem, estamos prestes a ver uma corrida empolgante do início ao fim Velocidade contra velocidade E vocês sabem o que significa que o carro mais rápido vença Esse aí é o especialista em manobras que todos vieram assistir Beleza pessoal, 3, 2, 1 Partiu Guidozinho então para a sua estreia nessa copa Já cheguei dando um chega para lá Eu vou tentar fazer aqui galera, encher meu tubo de ré Aqui ó, já... Eu errei tudo, errei tudo Já não consegui, mas a ideia é essa pessoal É o Guidozinho de ré Tentar encher um negócio de tubo desse total Mas andando de ré Eu não posso, acho que eu tenho que passar em cima daquela linha Eu não sei muito bem Vou tentar fazer aqui da forma como eu entendi lá Mas galera, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui Vindo essa corrida agora A corrida da Praia Bola de Fogo Eu me recordei de uma coisa Galera, é o seguinte Eu já fiz uma copa E justamente essa copa de iniciante Eu acho que eu estou na verdade repetindo a copa Na época eu acho que eu corri com uma Queen Não lembro agora pessoal Mas eu já fiz a copa porque eu lembrei da corrida da Praia Bola de Fogo Eram três corridas aqui E agora a gente está fazendo de novo Mas agora também não vou voltar não Eu vou até o final Eu vou fazer essa copa novamente então Mas dessa vez jogando com o Guidozinho Como eu disse para vocês Eu já fiz a copa Mas com outro carro Então agora eu estou repetindo a copa de iniciantes Dessa vez com o Guidozinho, beleza? Então vamos lá Essa primeira pista pessoal Ela é mais curta um pouco Olha, olha O Guido é difícil galera Porque qualquer viradinha Não, não Qualquer viradinha que eu dou O Guidozinho sai um pouquinho É difícil controlar ele Porque ele é muito pequenininho Ele é muito leve Mas ele é capaz de dar um chega para a Ana Maria Fusão Olha só Muito bom É o seguinte pessoal Ao mesmo tempo que eu vou tentar ser campeão dessa copa Eu vou tentar desbloquear aquela conquista Então eu vou fazer da seguinte forma A primeira corrida eu vou tentar ganhar Então eu não vou ficar muito preocupado em desbloquear aquele evento não Nossa, eu voei alto com o Guido demais Mas eu vou andar em duas rodas aqui Calma Aí eu vou encher o duro Beleza Eu vou tentar ganhar os pontos dessa corrida Aí a corrida 2 Eu vou tentar ganhar E se tudo correr como eu estou planejando Após o final da corrida 2 Eu já vou ter pontos suficientes para ser campeão E aí a terceira e última corrida Eu vou usar só para poder Tentar desbloquear Não, não Aquela conquista Beleza galera? Então é isso que a gente vai fazer Para esse episódio Vamos nessa então Concentrar Que agora eu sou o quinto Estamos na última volta já gente Quem está na frente é o Mac Mas a gente vai tentar recuperar isso aqui Vamos nessa aqui McQueen fabuloso Mate A Maria Busão Tem um monte de... Eu não sei quem é aquele carro azul O que que é? Não é o Ken Spinner não é? Não sei agora Enfim, vamos nessa A gente vai saber quando terminarmos essa corrida Vou usar uma manobrinha aqui ó Isso, só para ganhar o tubozinho Para poder usar no final Aí agora eu vou pegar mais tubo aqui Andando de duas rodas Beleza, eu sou o primeiro colocado E o Mac está aqui ó Colado comigo Vou usar tubo uma vez E vou usar de novo quando acabar Usa de novo Isso, ganhamos Primeiro colocado Maravilha Temos um vencedor Temos um vencedor Era o Ken Spinner mesmo Sou o Tick Hicks E bem-vindos de volta ao alfinetalas do Tick Ok, ok Tenho que falar algumas coisas sobre o Cuido Vocês viram o que ele fez hoje? Que vitória Tenho que admitir Esse cara vai ter um futuro brilhante Você tem alguma coisa a adicionar, Natalya? Como pode ver Eu adivinhei corretamente o vencedor Como você gosta de falar tão eloquentemente Mas como eu já disse antes Não é adivinhação quando você sabe Bom, acabamos por hoje Sou o seu apresentador Campeão dos campeões Tick Hicks Boa noite Boa noite Tick Então o Guidozinho foi o primeiro Com o Ken Spinner em segundo O Mac em terceiro Maria Buzan a quarta Relâmpago Macuí fabuloso o quinto E por último O nosso caminhão guincho O Mate Bom galera, o que importa São os três primeiros Guido fez cinco pontos Ken Spinner três E o Mac fez apenas um pontinho Vamos continuar aqui Pra gente poder partir para a segunda corrida Não desbloqueamos nada Normal Vamos nessa então Continuar para o próximo evento Sim, quero Vamos nessa Bem-vindos amigos Ao autódromo de Heartland É sério Eu não vejo um dia tão bonito Pra corrida Tão perfeito Há muito tempo Sempre que um grupo de competidores Como esse Se reúne Podem ter certeza Que será para alguma coisa incrível Vocês não se cansaram De me ver vencendo, né? Eu tô prestes a vencer de novo Beleza, pessoal Agora é a corrida Ribeirinha de Heartland Eu estou largando Em primeiro por aqui Já fui Começou então A segunda corrida, galera Sai pra lá Sai pra lá, fabuloso Eu sei que eu sou seu amigo Igual o Kelly Spinner aqui Sai pra lá Ixi, ixi, ixi Foi complicado A Maria Busão está por aqui Eu não dou refresco, não Eu pato pra cima mesmo Vamos nessa Ah, pegou todos os tubos por aqui Pegou todos os tubos Mas beleza Então, galera, é o seguinte Vocês viram que na primeira corrida Eu fiz 5 pontos E se eu ganhar essa corrida agora Dependendo de quem for o segundo colocado Porque o Kelly Spinner terminou Vou dar um chega pra lá aqui Na Maria Busão Olha só Bom, o Kelly Spinner foi o segundo colocado Ele fez 3 pontos Se por acaso Droga Eu ia fazer aqui, ó Por isso eu sou o último colocadinho Olha, o Kelly Spinner tá agarrado aqui na terra Não conseguiu andar Nem eu tô conseguindo fluir bem Minha velocidade nessa parte da pista Não vou passar mais por aqui, não Então eu estava dizendo Na primeira corrida eu fiz 5 pontos O Kelly Spinner fez 3 E deixa eu ver aqui Eu acho que foi o Mac que fez 1 ponto Não é isso? Então se eu ganhar essa corrida agora Eu vou pra 10 pontos E dependendo de quem for o segundo colocado Eu já sou campeão agora nessa corrida aqui Entendeu? Porque dependendo de quem for o segundo Claro, eu contando se for o primeiro, né? Dependendo de quem terminar em segundo lugar Não vai ter ponto suficiente Nem se ganhar a última corrida E aí a gente é campeão Caso isso ocorra Caso tudo aconteça como eu estou planejando Eu vou usar a última corrida É... que eu não sei qual é Pra tentar desbloquear a nossa... A nossa manobra Eu vou tentando por aqui Mas sem muito compromisso aqui Mas... beleza Ó, não desbloqueei nada Mas eu vou continuar tentando Direção sobre duas rodas Aí... show de bola E aí então eu vou usar a última corrida Só pra poder fazer A tentativa de desbloquear mais uma conquista por aqui Beleza? Vamos nessa então galera Eu resolvi usar o foco total Para que eu assuma logo a ponta Porque eu sei que eu vou perder E o Mac tá muito na frente Eu sei que eu vou perder assim, né? A posição Porque o Guido Ele é um carro bacana Bom Mas ele não é tão rápido Aí ó Ken Spinner já passou Marte já passou Eu caí pra 4 colocados Estamos na segunda volta No total de 3 Droga É difícil gente Quando a gente resolve andar De ré Ó o fabuloso por aqui O Ken Spinner Agarrado ali na lama Quando eu resolvo andar de ré É difícil controlar o Guidozinho Porque como eu disse pra vocês Qualquer toquezinho do controle Faz ele sair aqui da Do traçado normal Eu vejo que nos comentários Pessoal Alguns de vocês Não são todos Colocam aí Ah Sainz Eu te desafio a Ganhar uma corrida de ré Eu te desafio a não sei o que É gente Com o Guidozinho Não é fácil É difícil O Mac está botando Para quebrar aqui Tá liderando já Com certa folga Todo mundo brigando Eu vou pular aqui E vou pegar o atalho Claro né Por aqui ó Ken Spinner passou por aqui também Ih Olha lá Se atrapalhou todo Ô que pena Ken Que pena Você se atrapalhou um pouco aqui Vamos lá Eu sou o segundo Agora eu sou o primeiro colocado Pessoal Estamos na segunda volta Notal de três Por enquanto Indo bem Mantendo a nossa estratégia Quem sabe a gente não consegue aqui agora Ó Ó Ó Ó Ó Enchi Enchi o negócio de tubo Será que deu? Deu nada Deu nada É complicado gente Não é fácil não Vamos lá Eu sou o quinto colocado Velocidade por velocidade Eu perco muito gente O guidozinho É bonitinho Todo cut cut Mas Não dá pra Não dá pra competir De igual pra igual Com esses carros não Mas tá bom É Pessoal o seguinte Vou cumprir mais uma volta aqui Concluir Abri a última Volta final Agora sim É tudo ou nada Pra gente poder ganhar E ganhando essa corrida A gente então Ir mais com tranquilidade Com folga Para a última prova E só pra tentar desbloquear mesmo Beleza? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não 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 Já errei tudo aqui Por enquanto Eu tô concentrado em ganhar Vai 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 Guido Vai Eu sou o último gente Último colocado Makui fabuloso Mackin Kelspinner Maria Busão Todo mundo brigando muito aqui Eu tô de olho na corrida E de olho também no minimapa aqui pessoal Porque o minimapa indica pra mim Mais ou menos A hora certa De começar a usar os meus turbos Eu vou fazer o seguinte Se eu conseguir Chegar lá na Não Eu tenho chegar pra lá Na Maria Busão E ela Eu não sei o que aconteceu Mas eu não consegui não Eu quase bati Me atrapalhei Na verdade eu me atrapalhei Porque eu sou o sexto colocado Mas tá bom Vamos pegar o atalho aqui Galera É tudo ou nada Agora É tudo ou nada Todo mundo pegando atalho Maria Busão também Kelspinner Eu também Vamos voar por aqui Sai Kelspin Sai Aqui ó Aqui eu subi a ponta Galera Eu não tenho tubo suficiente Pra usar foco total Mas quem sabe Eu consiga agora aumentar Pera aí Pera aí Eu vou andar de ré aqui Deixa eu ver se dá Aí Não Mas não peguei nada Não peguei nada E vou andar de duas rodas Ali na frente pessoal Eu acho que vai dar pra encher o foco total E eu vou usar Vai, 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 vai Porque tá na reta final Tá na reta final Aí agora eu vou usar o foco total Galera Vou usar o foco total Fui Fui Bonitamente Agora, agora, agora Segundo colocado Primeiro colocado Voei, voei Vou ganhar, vou ganhar Ganhei Agora é saber quem foi o segundo colocado Vou ver quem foi o segundo O Mac foi o segundo colocado Tomate o terceiro Vamos ouvir aqui Esse bloco vamos nos concentrar no Guido Eu não disse pra vocês Não disse que ele ia vencer a segunda corrida seguida hoje É, aposto o que eu disse Agora, pra Natália é certeza O que mais pode nos dizer sobre os resultados? Bom, a prova está nas estatísticas Que foi como eu consegui prever precisamente a ordem de chegada dos seis primeiros corredores Bem, então chegamos ao fim com sua personalidade de TV mais ou menos popular Dick Hicks, boa noite Maravilha, pessoal Olha só Eu fiz mais cinco pontos Agora o Mac fez três E o Mate fez um De forma que assim está a classificação da Copa Eu tenho dez pontos O Mac tem quatro O Ken Spinner três E o Tomate um Ó, não desbloqueei nada Normal, a gente vai fazer a última corrida agora só pra desbloquear Eu vou explicar pra vocês a situação de momento Vamos lá Que coisa linda Veja o sol da tarde iluminando o autódromo do Arizona As condições climáticas não poderiam ser melhores Desbloquear o que nós precisamos A situação de momento é a seguinte Eu posso chegar em último lugar Eu não preciso nem pontuar aqui nessa corrida Porque os meus dois adversários Que no caso é o Mac E o Ken Spinner Nem se um ou outro Ganhar essa corrida E fazer no caso cinco pontos Eles me ultrapassam Porque o segundo colocado Ó, ó, ó Corredor retrógrado Eu não sei falar Mas eu desbloqueei, gente Eu tava falando pra vocês Nem percebem Eu sei que eu tava dando de ré aqui Beleza Beleza Então é o seguinte, pessoal O segundo colocado Tem quatro pontos Eu tenho dez Já Sem essa corrida Eu já tenho dez Sem o segundo colocado Aqui na classificação Que no caso Eu acho que era o Mac, né Eu acho que era ele Se ele ganhar a corrida Ele vai a nove pontos Se o Ken Spinner Vamos supor que foi o Ken Spinner O segundo colocado Com quatro pontos Se ele ganhar a corrida Ele vai a nove Maribuzão, Maribuzão Ele vai a nove Então Não me alcança Eu já sou campeão E de forma que Logo no comecinho Dessa corrida Já desbloqueou O que eu queria Que era aquele corredor Retrógrado Eu acho que é assim Que se fala Enfim Eu desbloqueei Agora é só curtição Só alegria Eu vou ficar correndo aqui Galera Pra ver se de repente A gente desbloqueia Outra coisa Mas eu já sou campeão Já sou campeão De uma copa Que eu já tinha feito Expliquei pra vocês No começo Essa copa De principiantes Iniciantes Não sei Eu já tinha corrido Se eu não tô enganado Com o Relâmpago McQueen Ou normal Ou Fabuloso Também não lembro agora E já tinha sido Campeão com ela Acabei colocando A mesma copa Que eu já tinha desbloqueado Mas não tem problema não Pessoal Depois a gente faz Outras e outras E assim vamos Beleza? Carros 3 tem várias Possibilidades Várias opções Pra gente poder gravar Eu acho que ainda Eu acho que ainda vai render Muitos episódios Isso aqui O que é bem legal Já que vocês também Curtem bastante Beleza? Bom galera O seguinte Eu não sei mais O que eu faço por aqui Eu vou só Completar essa corrida Eu já sou campeão Já desbloquei O que é isso McQueen? Eu sou seu amigo Vou te dar um troco Deu certo Vou te dar E te dar um troco ali Mas não tem problema não A Maria Busão Que me bateu aquela hora Sua bonitona E aí galera Deixa eu aproveitar também E falar uma coisa Pra vocês Vocês tem percebido Ultimamente Que a gente também Tem trazido Outros conteúdos De diferentes Conteúdos diferentes Aqui pro nosso canal Usando muito Forza Horizon 4 Usando muito O Forza Motorsport 7 A gente da vez Quando também grava Eu trouxe um novo agora Que é o Chega pra lá Na Maria Busão Ela não tem como Ela é muito forte galera Mas o McQueen Fabuloso Tá aqui Eu trouxe um jogo Wreckfest Também é muito legal Vocês curtiram bastante Teve uma boa receptividade Então a gente Tá tentando mesclar Aqui Eu tô tentando Trazer conteúdos Um pouco diferentes Sem ser só Da série Carros Da Disney Aqui né No caso a gente Traz carros Três e carros Ai droga Bate tudo Fiz tudo errado Fiz tudo errado aqui Mas tá bom Ai droga Tá vendo Eu tô todo Atrapalhado Enfim galera Eu sou um sexto colocado Mas não tem problema não É E vocês tem curtido Esses novos conteúdos Que a gente tem trazido Eu tô tentando diversificar E tem sido bem Bem bacana É Vocês Não sei se vocês perceberam Mas talvez alguns sim Tem algumas playlists Novas aqui no canal Novas no nome né Mas são os mesmos vídeos Só que com uma pegada Diferente que eu estou Trazendo agora Enfim É isso aí galera Dito tudo Todas essas coisas aqui Explicativas Pra vocês no canal Estamos caminhando Pro final Já é a última volta Eu sou o último colocado Tudo o último Agora eu tô usando O tubozinho aqui Olha Eu vou passar todo mundo Com o tubo Aí ó Quem sabe eu passe Até a Maria Busão E dê pra ganhar ainda Olha Olha Mas não vai dar pra ganhar Porque Quem ganhou lá na frente Foi o Mate né Acho que o Bate Terminei primeiro Foi o Mate primeiro Eu fui o segundo Com o Kersfield em terceiro Com o Tick Hicks E sou o apresentador Tick Hicks Conhecem o Guido Não é? O mecânico mais rápido Dos pits Ele chegou tão perto Da vitória hoje Eu sei que ele está decepcionado Mas deve se sentir bem Com as decisões que tomou Então Smoke Alguma coisa que gostaria De comentar? Bom eu não vou esquecer Dessa corrida Tão cedo Eles deram o melhor Naquela pista Bom então é isso por hoje E quem fala é o antigo E eterno campeão Da Copa Pistão Tick Hicks Se despedindo Maravilha pessoal Olha só Então O Mate ganhou ponto Eu ganhei só 3 aqui agora A classificação final da Copa Ficou com o Guido 13 Mate foi o vice campeão E o Ken Spinner o terceiro Bom Novo teste de habilidade Conquistado É o que nós queríamos Corredor Retrogrador Já tem que falar assim Desbloqueamos então E olha Desbloqueamos também O Doutor Estrago Show de bola galera Muito top E assim vamos Aos pouquinhos A gente vai desbloqueando tudo Daqui a pouco A gente chega Para disputar Contra o Jackson Store Assim ficou o pódio Top 3 Guidozinho Quem diria Guido primeiro Mate o segundo E o Mac o terceiro Todo mundo Em família Por aqui Todo mundo amigo Beleza pessoal Vamos voltar lá Para o menu principal Então Para a gente poder fazer As considerações finais Beleza Galera o seguinte Eu espero que vocês tenham curtido Mais esse episódio De Carros 3 aqui no canal Se vocês gostaram Já sabem Deixa aquele like bonito Aquele like maroto Compartilha o vídeo Compartilha o canal Se não é inscrito Clica no botão De se inscrever A gente se vê Grande abraço Fui